Ser ou não... Ô gente, não dá pra gravar com esse barulho aí, caramba! Vai ter comida? Mas a gente vai comer antes ou depois? Será que não tem como pegar um pouquinho só agora? Só pra forrar o estômago? Ser ou não? Ser ou não? Ser ou não? Não. Não consigo achar um jeito legal de fazer... Ser ou... Mas na hora não vai ter essa luz aí não, né? A minha professora de sapateado e de canto, ela falou que essa luz não favorece muito o meu lado direito. Na verdade, nem o esquerdo também. É melhor trocar a luz. Eu tava lendo essa cena aqui e... A Julieta, ela tá fazendo uma pergunta ou uma afirmação? Porque parece uma afirmação, sabe? E se eu fizesse a cena de novo só pra garantir, pra você ver se você gosta? Eu sei que a gente já fez 15 vezes, mas eu queria experimentar coisas diferentes, sabe? Eu não sei, eu não tô gostando, tô bem indeciso. Ser ou não ser? A gente não apaga a luz, não pode apagar a luz. Quem que manda aqui? Não tem ninguém que manda aqui, não. Tá apagando a luz no meio da minha cena. Eu não vou coçar o saco nessa cena, gente. Eu já falei, vai ser ofensivo pra plateia. Ser ou não. Eu sei que eu tô de costas e eu vou fazer a cena de costas. Eu gostei mais assim, eu interajo melhor assim. É meu jeito. Apresentação é amanhã. Como assim apresentação é amanhã? Ninguém me fala. Apresentação é amanhã. Esqueci. Ou não, não. Não tem condição. Se vocês não pararem de falar, não vai dar pra continuar. Eu desisto. Eu desisto disso. Será que a gente não pode ver o negócio do pagamento agora? Porque depois acaba o espetáculo, vai cada um pro seu lado, aí se perde. Vai demorar um tempão pra sair o cachê. Eu não queria montar Shakespeare, eu queria montar o musical do Molejo. Mas aí surgiu essa oportunidade e eu me enfiei sem saber o que que era. Mas agora eu não sei mais se eu quero fazer Shakespeare, o Molejo. Eu tô um pouco perdido. Esse era o papel do Henrique, cara. Eu não consigo fazer. Eu não consigo. Ele fazia de uma forma tão boa. Ficava tão legal com ele. E eu me sinto que eu tô roubando o papel dele. Não tá legal. Eu aceitei fazer esse papel só porque me prometeram o protagonista, né? Porque eu não vou gastar todo o meu latim pra ficar passando ali atrás servindo um cafezinho. Não tem como adiar um pouquinho a estreia até tá tudo mais redondinho, assim. Porque não tá legal, gente. Eu não tô gostando do jeito que tá. Tá muito mal organizado. Eu queria falar sobre temas polêmicos. Eu queria alguma coisa um pouco revolucionária, sabe? Esse palco. Não dá pra mudar o palco de lugar, não? Mas eu vou me vingar tão forte desse cara que tá apagando a minha luz. Mas... Ele vai ver só. Ele vai ver. Vai ver. Eu não consigo. Eu não vou fazer isso, gente. É falta de educação. Tem gente na plateia que pode se ofender. Eu não quero que ninguém se ofenda aqui. E se nessa cena abrisse o palco, assim, surgisse uma drag queen vestida de Beyoncé e aí umas luzes Broadway? Não? Quem é ela? Ela é... Julieta. Julieta. Ela é Julieta. Julieta. Lembra que a gente dizia Julieta.